Tudo que você precisa está tão perto de você Basta apenas dar um clique pra Gazin te oferecer Conforto, utilidade e tecnologia É a Gazin fazendo parte da sua vida Já não há distância que te impeça de comprar Com melhor preço, qualidade e tudo pro seu lar Na Gazin procurou você encontra Em um só clique você faz a melhor compra Gazin.com.br É a Gazin mais perto de você Gazin.com.br É a Gazin mais perto de você